Como ver o resultado das eleições e melhor, acompanhar em tempo real a apuração dos votos? Nesse vídeo vou te mostrar o passo a passo para isso. Lembrando que todas as informações vêm do site oficial do TSE. E você pode acessar o site no seu celular ou no computador. Então vamos lá, no seu celular, pesquise no navegador, pesquise no Google por resultado TSE. Clique nesse primeiro link, Tribunal Superior Eleitoral. Vai aparecer Visualize os resultados das eleições. Clique em Próximo. Favorite seus candidatos preferidos. Entendi. Agora vai aparecer os Termos de Uso. Cole para baixo e clique em Lie Aceito. Deseja usar a sua localização atual? Se você permitir, ele vai localizar a sua cidade e vai trazer as informações a respeito da sua cidade. Se você não permitir, você também consegue acessar as informações. Basta clicar aqui em Brasil, abrangência, selecione, selecione o seu estado, no caso São Paulo, e selecione o município. Vou selecionar, por exemplo, Sorocaba. Não está aparecendo informações a respeito de Sorocaba. Por quê? Porque aqui está selecionado segundo turno. Selecione o primeiro turno. Agora selecionando novamente município. Se eu selecionar Sorocaba e confirmar, vai aparecer informações a respeito de Sorocaba. O prefeito mais votado, 100% das sessões totalizadas, mais abaixo, os vereadores, clicando aqui, total de votos, votos anulados, votos nulos, votos em brancos, os vereadores eleitos e no final, os vereadores suplentes. Como Sorocaba não tem segundo turno, não aparece a opção de mudar para o segundo turno. Já no caso de São Paulo, você deve selecionar o município, você deve selecionar o estado e o município de São Paulo. Aqui você consegue visualizar o resultado do primeiro turno, a quantidade de votos que cada candidato recebeu e a porcentagem. Clicando aqui em cima, você consegue mudar para o segundo turno. Confirmar. Para o segundo turno, somente dois candidatos estão concorrendo à eleição 2024, em São Paulo. As informações estão zeradas. Isso porque somente depois da apuração do término das sessões eleitorais que os votos serão apurados. Você consegue visualizar resultados do Brasil todo, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Selecione o município, Campo Grande. Nesse local, nessa cidade, também vai ter segundo turno. Aqui embaixo tem o menu, onde você consegue visualizar totalização, informações sobre as eleições apuradas, favoritos, caso você queira favoritar candidatos, e mais informações. Informações sobre dados de urna, termos de uso e dúvidas frequentes. Também existe um aplicativo do TSE Resultados para celular. Você pode instalar na Play Store ou App Store, ou então clicar aqui em cima em Obter. Mas é a mesma coisa do que acessar no site. E você não precisa instalar aplicativo nenhum. Agora mostrando aqui no computador, pesquisando aqui no Google por Resultado TSE, TSE Resultados. Clique nesse link. Se você clicar aqui em Permitir, saiba a sua localização, você vai compartilhar a sua localização e o site vai carregar as informações, o resultado da sua cidade. Vou clicar em Permitir, determinando localização. E pronto, já carregou as informações aqui da minha cidade. O primeiro turno se encerrou. 100% das sessões totalizadas. Se eu estivesse acompanhando em tempo real a apuração dos votos, bastaria eu clicar em Atualizar para atualizar a apuração. Então é isso. Se eu te ajudei de alguma forma, se inscreva aqui no canal. Você não faz ideia como seu apoio ajuda muito o crescimento desse canal e me incentiva a trazer mais conteúdos como esse. Você já sonhou em ganhar dinheiro criando vídeos para o YouTube, mas não sabe por onde começar? Tem uma oportunidade incrível para você. Imagine faturar entre 2 a 4 mil reais por mês, trabalhando de qualquer lugar e tendo total liberdade de tempo. Isso mesmo, você pode transformar a sua paixão em lucro. Com o curso YouTube Lucrativo, você vai aprender uma metodologia testada e aprovada para criar vídeos simples e rentáveis. E o melhor, você não precisa aparecer na frente da câmera se não quiser. São pessoas como você que nunca tiveram experiência no YouTube e agora estão colhendo frutos desse conhecimento. Imagine a satisfação de ter o seu próprio negócio online. Sem uma rotina CLT. Mas atenção, essa oferta é por tempo limitado. Não deixe essa chance passar. Você pode garantir o seu acesso vitalício. Inscreva-se e comece a sua jornada rumo à liberdade financeira. O que você está esperando? Clique no link na descrição e faça parte do YouTube Lucrativo. Vamos juntos transformar a sua vida. Então é isso pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e não se esqueça, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Abraços.